O time se relaxou um pouco, então quando falamos que não podemos dar bolas de fora dentro, desde os zagueiros e os volantes, isso aconteceu no primeiro gol. O segundo gol, se vocês assistiram ou não a televisão, que agora eu vi em televisão, novamente, eu sei que ninguém aqui, isso é uma máquina, os jogadores podem errar, o técnico também erra muitas vezes, mas acho que dos seis últimos goles, temos cinco. Cidão Marinho, Rádio Transamérica. Dome parabéns pela classificação, são partidas consecutivas com erros defensivos do Flamengo. Contra o Internacional, São Paulo e Atlético, a defesa acabou falhando por várias vezes. De que forma você pode corrigir essa questão, tendo em vista que o mata-mata com gol qualificado, da Libertadores se aproxima? Essa pergunta já a falei, já a falei, já a falei agora mesmo. Pedro Henrique Torre e ESPN. Boa noite, Domenech. São 25 jogos sob seu comando, com 46 gols marcados e 34 gols sofridos. O quanto tem sido difícil encontrar equilíbrio entre o ataque, que funciona bem, e a defesa ainda vulnerável? Não estamos felizes com isso, porque falei a primeira pergunta e vou falar novamente, não tem problemas. Hoje falamos antes do jogo na palestra que estamos com a bola, estamos felizes, porque acho que o time durante muitos minutos joga bem, mas temos que melhorar isso. Isso muitas vezes é estar focado, concentração todo o tempo. Porque quando você, o que erra é o sistema defensivo, que entram por a direita, por a esquerda, as costas dos zagueros, você tem um problema. Mas não tivemos sorte, não sei como falar isso, de errores individuales. Os dois gols, todo mundo viu, o jogo internacional, acho que temos os gols, o último jogo, o penalti sofrido, o segundo gol, o terceiro gol, o terceiro gol. Se vocês falam do sistema defensivo, quando o goleiro dá uma bola a 60 metros, estamos dois contra um, não é o sistema defensivo. Acho que podemos falar, eu não tenho problemas em falar disso, você tem problemas defensivos, que tivemos problemas defensivos nos primeiros jogos com o Dome aqui. Eram problemas defensivos, estávamos separados, jogávamos o adversário dois contra um, os lados não sabíamos defender bem, esses eram problemas defensivos. Mas agora, os últimos jogos, acho que são erros que temos que solucionar. Individuales, de concentração, o mesmo que podíamos marcar mais goles, podíamos passar a bola fácil, o Pedro que tinha dois jogadores para passar a bola, que joga muito bem, marcou dois goles, mas podia passar a bola, era 3-4-1. Não podemos dar facilidades ao adversário, porque concordo novamente com todos eles, os que perguntam isso, isso não mata-mata, você está fora. O Libertadores está fora, a Copa está fora. Cuidado com o Brasileiro, porque ao final, se você empata com outros times, é muito importante não sofrer goles e marcar mais goles. Então, vamos a trabalhar isso. Hoje já o falamos, não é uma coisa que pode trabalhar horrores e individuais, pode falar, quando a bola é aqui, a bola vai fora, não joguem dentro. Todas essas coisas que já falamos, não podemos dar a bola agora, não. Já sabem perfectamente que não queremos jogar de seus jogadores, seguir as bolas dentro. De que quando está você na área pequena, a bola é uma bomba, tem que sair de todas essas coisas que falamos, mas que ainda estão acontecendo. Estamos preocupados, estou preocupado por isso, porque hoje o falamos, erramos novamente, ou vamos a falar novamente, ou vamos a corrigir. É o nosso trabalho, mas não são errores do sistema defensivo. Se você assiste ao que aconteceu hoje, é muito claro o que aconteceu. Edson Viana, TV Globo. Domi, como combinar os estilos de Pedro com Gabigol, os dois grandes goleadores do time, juntos no ataque do Flamengo? O problema do Domi agora é que não tem a Rascaeta, não tem a Gabigol, ou o time, ou o elenco este completo, vamos a buscar a solução. Poder jogar muitas vezes 4-4-2, muitas vezes 4-2-3-1, um jogador por detrás de um centro-amante. O Gabi também pode jogar extremo direito, mas dentro, dentro. Vamos buscar soluções. E também não vão jogar todos os jogos, porque hoje, por exemplo, o Pedro me falou para trocar, porque estava muito cansado, é normal, jogou todo o Pedro nos últimos jogos, mas buscaremos a solução. O problema, quando muita gente me pergunta, mas tem um problema você quando volte o Gabi? Não. O problema agora é que não temos o Gabi, não temos o Rasca, este é o problema. E vamos buscar soluções com isso, não se preocupem. Eu sei que o artilheiro ano passado foi o Gabi, é muito importante para nós, está trabalhando muito, muito forte para voltar rapidamente, e vamos a buscar a solução. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Hoje, por duas vezes, o Flamengo sofreu um gol logo depois de marcar. Até que ponto a concentração dos jogadores é crucial nesse momento? Você conversa sobre isso com os jogadores? Não vou contestar, eu contestei três vezes isso. Eu contestei, eu lamento muito, mas vou repetir o mesmo. O falamos hoje, erros individuales, concentração, mas já o falei, não, disculpe, mas já o falei. O falei a primeira pergunta, a terceira pergunta, novamente, vou falar novamente. O falamos hoje, vamos a solucionar o tema, erros de concentração. Quando você comete erros individuales, são erros, não se pode relaxar. Falamos que, novamente vou falar, que uma bola dentro de áreas é como uma bomba, tem que sair de lá, aqui já não pode jogar mais a bola. Que não gosta, não o dome, o time, trabalhamos para não jogar essas bolas dos jogadores para dentro. O falamos hoje, o hemos falado três, quatro vezes, mas muitas vezes você erra em três jogos e depois já não erra mais. O problema para o time é se o sistema defensivo está errado, não? O que falei, distância entre as linhas, que fazem dois contra uma em banda e você não tem a solução. Isso já é um problema grave para mim. Se você, é como erramos também ofensivamente, não? Se erramos penaltis, se erramos hoje que o Pedro podia passar a bola, eram três, dois jogadores solos e queria marcar o gol, porque agora tem essa confiança para marcar o gol. E tudo isso, claro, podemos falar, podemos e vamos e mostramos. Hoje já mostramos as imagens que aconteciam nos últimos jogos, que demos os goles. Não sofrimos goles porque o adversário jogava melhor e nos atacavam, e tinha mais gente dentro ou fora, e cometimos errores defensivos, colectivos. Acho que todo mundo viu o que aconteceu no último jogo, o dia também do Internacional, hoje também. Quando nós trabalhamos e falamos, não que é proibido, mas que não gostam de jogar desde o centro, os volantes, quando estamos perto da área, estamos defendendo os jogadores, essas bolas dentro, porque tem muito risco. E já falamos, quando o trabalho...